Olá, boa tarde. No ar mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal. E a gente começa o nosso boletim lembrando que termina hoje o prazo para os empregadores domésticos realizarem o pagamento do documento de arrecadação do E-Social referente ao mês de outubro. O documento reúne em uma única guia as contribuições fiscais, trabalhistas e previdenciárias que devem ser recolhidas pelos empregadores domésticos. Para emitir a guia unificada, o empregador deve acessar a página do E-Social na internet. Novas regras para o regime do Simples Nacional, o sistema tributário especial para as micro e pequenas empresas. Elas vão facilitar a vida desses empresários e incentivá-los a crescer ainda mais. Samar Serma e o marido abriram em 2009 um restaurante de comida libanesa no Distrito Federal. Com o tempo, perceberam que a pasta de alho fabricada por eles fazia sucesso entre os clientes e resolveram em 2016 comercializá-la. Hoje o produto pode ser encontrado em 300 estabelecimentos no Distrito Federal e começa a ser vendido em estados como Goiás, São Paulo e Rio de Janeiro. Pelo tamanho e faturamento, a empresa de Samar é enquadrada pelo Simples Nacional, sistema tributário criado para descomplicar a vida dos micro e pequenos empresários e que agora tem novas regras. Entre elas, está o aumento do limite de faturamento desses empreendedores. É muito importante a gente conseguir sempre continuar no Simples, exatamente por menos burocracia, porque acho que o empreendedor tem tantas tarefas diárias, estou falando especialmente de micro empresários. Acaba que ele tem que abraçar o mundo todo. Então, são muitas tarefas de vários setores e ele tem que entender de tudo. Então, a questão de simplificar essa parte é muito importante. Acaba que ele tem tempo para resolver outros problemas também, que não são poucos. Agora, o limite de faturamento dos microempreendedores individuais passa de 60 mil para 81 mil reais por ano. Já para os micro e pequenos empreendedores, sobe de 3,6 milhões para 4,8 milhões anuais. Além disso, com a nova lei, quem emprega mais pagará menos impostos. Entre as novidades, estão também a inclusão de novas categorias no Simples, como pequenos produtores de bebidas. Houve mudanças também nas faixas de imposto de renda, que passaram de 20 para 6. Você tinha 20 faixas de enquadramento. Às vezes, no meio do ano, ele pulava de uma faixa para outra e tinha que alterar todo o planejamento tributário dele. Então, ele, para evitar isso, ele acabava até abrindo uma empresa no mesmo exercício e dividindo, por nome da sogra, do cunhado, para não passar dessa faixa. Agora não. Agora é uma rampa suave. Em vez de 20 faixas, são só seis. Portanto, ele não muda de uma hora para outra. E mesmo se mudar, ele só vai pagar sobre o que acresceu. Sobre o anterior, ele continua pagando o mesmo. É como no imposto de renda. Isso faz com que ele não tenha medo de crescer. Segundo o SEBRAE, os microempreendedores individuais e os micro e pequenos estabelecimentos representam 98% das empresas brasileiras e são responsáveis pela geração de 57% dos empregos no país. O presidente do SEBRAE Nacional acredita que com as mudanças, esses estabelecimentos não terão mais medo de crescer e todos serão beneficiados. Hoje, se você tiver médias e grandes empresas em 200 municípios brasileiros, é muito. O restante dos mais de 5.500 municípios são de micro e pequenas empresas. É uma oficina, uma loja, um bazar em cada esquina, em cada bairro. Então, o Brasil real é o Brasil do fundão. É esse que está sustentando a nossa economia. A indústria brasileira registrou variação positiva de 0,2% em novembro em relação a outubro. Na comparação com o mesmo período de 2016, a indústria cresceu 4,7%, sétima taxa positiva seguida. Os números são do IBGE. Entre as grandes categorias econômicas, duas apresentaram aumento na produção. Bens de consumo duráveis, com destaque para os automóveis, e bens intermediários, em especial a metalurgia, celulose e parte da produção de alimentos. De acordo com o IBGE, a sequência de resultados positivos indica um ritmo de estabilidade no setor industrial. Nos últimos 12 meses, a produção da indústria avançou 2,2%, o melhor resultado desde setembro de 2013. Sobre o resultado de 4,7% da produção industrial em novembro, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, destacou nas redes sociais que a indústria segue em franca recuperação pelos dados do IBGE. Ele destacou ainda que, comparado ao mesmo período de 2016, houve expansão em 20 dos 26 ramos pesquisados e o item veículos automotores cresceu 18,8%. Já os eletrodomésticos da linha branca, escreveu Meirelles, cresceram 18,6%. E a inflação para famílias com renda entre 1 e 2 salários mínimos e meio recua em dezembro. A queda foi de 0,03%, informou a Fundação Getúlio Vargas. Ou seja, 0,24% abaixo da apurada em novembro. O Ministério da Saúde aumentou a execução do orçamento em 2017 e os investimentos cresceram 95% em relação a 2015. Com isso, o dinheiro foi aplicado em mais serviços e ações, como equipes de saúde da família e ambulâncias do SAMU. Esse é um dos resultados do balanço apresentado pelo ministro da Saúde, Ricardo Barros. Crescimento de 95%. Este foi o percentual de investimentos a mais aplicado em serviços e ações de saúde pelo Ministério da Saúde em comparação a 2015. O ministro da Saúde, Ricardo Barros, disse que o modelo de gestão eficiente adotado pelo Ministério permitiu a ampliação das ações. Na atenção básica, quero lembrar, nós fizemos um investimento também muito grande. Ampliamos em média 8% o número de agentes comunitários de saúde e equipe, saúde da família. Toda a estrutura da atenção básica que existia nos 30 anos de SUS, nós aumentamos esse ano em média 8%. Então aumentamos muito a estrutura da atenção básica e vamos alcançar a meta de resolver 80% dos problemas de saúde na atenção básica. O balanço feito pelo ministro Ricardo Barros mostrou que o Ministério da Saúde investiu em 2017 6 bilhões e 600 milhões de reais no total. 5 bilhões foram para a construção de unidades básicas de saúde e de pronto atendimento. Outros 1 bilhão e 200 milhões foram direcionados para serviços de urgência, emergência e serviços especializados. Também foram compradas mais de 6.800 ambulâncias e vans. Uma parte para ampliação e renovação da frota do SAMU e a outra para o transporte sanitário e de pacientes. Foram entregues ainda a cerca de 5.200 novos consultórios médicos e odontológicos. Para 2018, o valor previsto no orçamento do Ministério da Saúde é de 131 bilhões de reais. Segundo o ministro da Saúde, estados e municípios passam a receber em conta única e devido ao calendário eleitoral, os gestores têm até 7 de julho para solicitar os recursos federais. Agora, com o novo modelo de financiamento da saúde, vai ser possível fazer o monitoramento de todas as ações pela internet, o que, segundo Ricardo Barros, fortalece a execução das medidas de saúde em todo o país. Nós vamos melhorar a transparência, o combate à corrupção, porque o debate do uso do recurso vai estar lá na ponta, onde as pessoas sabem exatamente do que está se falando. O recurso para aquele posto de saúde, a reforma daquela unidade, o equipamento daquela unidade, a sociedade tem visão clara do que é que está se fazendo com os recursos. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue aqui com a gente na NBR, a TV do governo federal. A NBR, a TV do governo, 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 A CIDADE NO BRASIL